Noite dura para os veteranos brasileiros no UFC 256, porque além de Ronaldo Jacaré, Júlio dos Santos, o Cigano, também acabou nocauteado. E o peso pesado catarinense até vinha fazendo uma boa luta, bem melhor do que nas rodadas anteriores. Mas além da habilidade do Cyril Gunn, que repito, é a maior promessa dessa categoria, alguns detalhes precisam ser notados. Primeiro, a parte boa, não havia defasagem de velocidade em relação ao adversário quase 7 anos mais jovem. Depois, enquanto estiveram mais próximos na distância do boxe e trocaram mãos na sua especialidade, Cigano levou a melhor. Acontece que depois de tantas batalhas, ele não é mais aquele caçador de cabeças de 2012, extremamente agressivo, que tira rápido a distância sem temer qualquer repercussão. Afinal, o Cigano vinha de 3 derrotas consecutivas por nocautes e estava enfrentando o campeão francês de Muay Thai. É natural que fosse mais prudente, comedido e conservador, mas foi exatamente isso que criou, permitiu a distância para os chutes. Gunn é um kicker e quando não era pressionado, ficava muito à vontade para minar o adversário com chutes baixos e altos. A prova de que ele não queria qualquer tipo de infite foi quando no round 1 ele encurralou o Cigano contra a grade e espontaneamente desengajou e correu para trás. Então, por mais que o primeiro round do brasileiro tenha nos dado esperanças, afinal suas mãos estavam rápidas e perigosas, ainda assim, com o chute, Gunn tocou bem mais, 37 a 9 em golpes significativos e 10 a 9 boletado. Aí vem a minha encheção de saco de sempre, Cigano com tantos anos de wrestling e sendo faixa preta de jiu-jitsu, contra a striker tentou uma entrada de queda, catou a perna dele num single leg e não conseguiu completar. Mas nesse processo, Gunn claramente se desesperou e tentou arrancar a perna como se a sua vida dependesse disso. Ou seja, claro indício de que não gostou do movimento, então por que não insistir ali? A situação é ainda mais sintomática quando a gente nota que o Luiz Doria, seu treinador de boxe, disse o seguinte entre rounds, abre aspas. Cadê a mudança de nível para tentar surpreender com a queda? Meus amigos, não tem jeito. Parece que o lema do Cigano é você vive pela espada e morre pela espada. Ele vai trocar a mão independente do adversário ou da circunstância. Você pode botar o Tyson Fury, campeão peso pesado do boxe, contra ele no octógono do UFC, que vai ser a mesma coisa. Aí no segundo round, depois de já ter causado danos com todos os chutes, Gunn perdeu um pouco do respeito que estava evidente no primeiro round e se soltou mais. Foi quando entrou um pouco a questão da quilometragem alta, depois de guerras contra Caim Velasquez, Miotic, Alistair Alverin. E depois de ser nocauteado três vezes em um ano e meio, é claro que o corpo não absorve mais os golpes da mesma forma. Gunn tá fresco, apenas no início da caminhada, fez hoje sua sétima luta profissional. Cigano fez hoje a sua trigésima luta como peso pesado, e um jab de direita seguido por uma cotovelada na têmpora o levaram a nocaute mais uma vez. A situação agora é a seguinte. Perto de completar 37 anos, ele sofre a quarta derrota seguida, perde a sétima posição no ranking. E isso tudo justamente no momento em que Dana White vai cortar mais de 10% do plantel, e veteranos com custo alto são os alvos primários. Vamos ver se o histórico de serviços prestados e o fato de que ele topa todo mundo que o UFC propõe o rendem mais uma chance. Infelizmente, acho que a resposta é não, porque quando perguntado sobre o seu futuro na coletiva de imprensa pós-luta, Dana White disse que possivelmente essa foi a sua última luta no UFC. Já Cyril Gunn vai virar top 10 na atualização do ranking, e a forma fria e calculista como ele lidou com o ex-campeão do mundo também chamou muita atenção. Sinceramente, acho que o francês tem tudo para brigar pelo cinturão dos pesos pesados em 2021 e já poderia ser emparelhado com o Jairzinho Rosenstruck ou até com o vencedor de Alistair Overin versus Alexander Volkov. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa derrota do Júnior Cigano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E quem quiser virar membro do sexto round agora em dezembro está concorrendo a sete camisas, pode ser qualquer modelo, não precisa ser esse. Tem também a luva vermelha do Bellator, o bonequinho do John Jones, mais o quadro da família Gracie, além de participar aqui dos quadros e ter acesso à minha aula sobre comunicação no YouTube no final do mês. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E os oito vencedores que apareceram para resgatar os prêmios de novembro respondam às mensagens do Lucas Carrano que a gente precisa ter acesso ao e-mail de vocês para ele poder enviar todos os prêmios. Fechado? No UFC 256 rolaram quatro resenhas ao todo. Falei sobre a vitória do Davidson Figueiredo, a derrota do Ronaldo Jacaré e a atuação galáctica do Charles Dubronx. Todos os links vão aparecer aqui do lado. Eu vou lançando essas resenhas ao longo do domingo. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.